Se a gente pode botar mais uma maneira de comprovar a lisura, a transparente das eleições, por que você vai ser contra? Quando estava tudo certo para aprovarmos, eu digo aprovarmos, da amizade que eu tenho no parlamento, que fiquei 28 anos lá dentro, para aprovarmos a comissão especial vota impresso, o ministro Barroso vai para dentro do Congresso Nacional, faz reunião com lideranças partidárias, e a partir daquele momento as lideranças trocam os integrantes da comissão por pessoas que vão votar contra o voto impresso, eles querem derrubar na comissão. Por que isso? O Doutor Cante é recurso. Olha outro indício ali, né? Se aumenta um fundão para 6 bilhões de reais, eu estou disposto a gastar recursos para nós aqui mostrar para o Brasil, para o mundo, que o nosso sistema eleitoral é confiável. Ele é sério, ele é auditável. E por que, então, se está contra? O próprio Luiz Barroso diz que o gasto é muito alto. Então, você vai começando a pegar uma quantidade de índices enorme, mais alguma novidade que vai ser apresentada na quinta ou na sexta-feira da semana que vem. Não foi a semana, porque o apresentador estava com Covid. Demos azar aí. Na semana que vem, nós vamos convidar a empresa, e nas nossas redes sociais, vamos divulgar também. Eu acho que uma hora e meia é mais do que o suficiente para demonstrarmos e respondermos as perguntas. Não a pergunta de gente que entende do assunto, né? É sobre o que nós vamos apresentar. Agora, o que nós não podemos deixar acontecer é termos problemas por ocasião das eleições do ano que vem. Uau!